Olha, agora nós vamos falar um pouquinho pra você de esporte aqui no Balanço Geral Mato Grosso, porque tem informações especiais de esporte, tá bom? Roda a vinheta. E olha só, minha gente, o Cuiabá já está na segunda fase da Copa Brasil, depois de vencer o Asa na noite de ontem em Arapiraca, no estado de Alagoas. A vitória foi por 2 a 0 e garantiu a classificação do Dourado. Os gols do Cuiabá foram marcados por Elton e Rodriguinho em cada tempo do jogo. E agora o Cuiabá vai enfrentar o Figueirense em Florianópolis em um único jogo valendo vaga na terceira fase da competição. A data e o horário da partida ainda serão divulgados.